Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto, uma foto de um gol Em vez de rezo, uma praga de alguém E um silêncio servido de alguém O pai mais perto de peça lotou Malandro junto com o trabalhador O homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra feriado Veio cabelo vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar Então tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto, uma foto de um gol Em vez de rosto, uma praga de alguém E um silêncio servido de amor Sem pressa faz cada um pro seu lado Pensando numa mulher no time Olhei o corpo no chão e deixei E a janela de frente Veio cabelo vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar Então... Então... Veio cabelo vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar Então... E então... Saia da manhã Baixou o santo na porta-bandeira Tchau, tchau Vem o camelô vender Anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar E então Vem o camelô vender Anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar E então Parlar o corpo estendido No chão